Hoje é um dia muito importante para toda a nossa família, dia 17 de julho. Temos comemorando já há muito tempo o que é o aniversário do meu pai, aniversário do vovô Deja. E hoje chegando o Luca para aumentar a família e nos completar em felicidade e alegria. Pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos. E sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos. E cantar cantigas na sala de escada. E você disse que o Luca é o que, nosso? O que é? O que você dizia sempre? Eu te dizeria que faltava para a nossa construção. Cool. Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera, pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o carro bagunça Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Lá, 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 Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo Fica aqui ó, fica aqui ó Oh! Que lindo! Que lindo! Às vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Oh! Que lindo! 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 Amém.